Acompanhe agora o resumo da semana do vereador Elan Alencar. O parlamentar começou a semana exercendo seu trabalho como presidente da Comissão de Saúde na Câmara Municipal de Manaus. O vereador aproveitou a noite para visitar os amigos e pastores Heriberto e Pink na Cidade Nova, Zona Norte da capital. O parlamentar começou a terça-feira bem movimentado na Câmara Municipal com as votações e participação em tempo de fala. Aproveitou a noite para ter uma reunião muito alegre e divertida com os amigos da Licoajuan, Liga das Quadrilhas Juninas do Amazonas. O vereador destacou a importância de conhecer os quadrilheiros de todas as zonas de Manaus, já que a cultura é uma das principais bandeiras do seu mandato. Na Câmara Municipal de Manaus, o parlamentar participou da tribuna popular que teve como tema o Programa Manaus Sustentável, onde enfatizou a importância do programa para a nossa cidade. Participou de uma reunião muito produtiva a convite do pastor Renato, a Igreja Deus Vivo. A convite do pastor Edmundo, o vereador, finalizou sua noite com muito louvor e adoração na Igreja Imune, também na Zona Norte da capital. O parlamentar começou sua quinta-feira presidindo a audiência pública no ceia da 6ª Comissão de Saúde na Câmara Municipal de Manaus, debatendo junto com os representantes do governo federal da Fiocruz Amazônia e demais órgãos envolvidos, para que nossas crianças possam ter mais alimentos naturais e saudáveis que industrializados nas escolas. Na Zona Norte, reuniu-se com amigos do motocross para alinhar o esporte que só tem crescido em Manaus. A convite do líder comunitário Wilson Amorim, o vereador finalizou sua noite conversando com os amigos da comunidade colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste da capital. Na sexta-feira, o vereador participou do podcast Política e Poder, onde foi uma simultânea com nove portais. Uma entrevista muito produtiva e com muita interação dos internautas. Continue nos acompanhando nas redes sociais, que ainda tem mais Deus no Comando, pessoal!